Gabriel Menino fazendo seu melhor jogo pelo Palmeiras, na mesma partida em que um jogador emprestado pelo clube se destaca demais. Será que brilhou o olho da diretoria do Palmeiras? Vamos falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, já ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like, clica no joinha aqui embaixo que você dá uma moral para o canal. Além disso, eu vou ficar muito contente se ao final do vídeo você deixar um comentário aqui embaixo com a sua opinião. E claro, se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora falar de futebol então? Bora falar sobre o assunto do vídeo. Claro, o Palmeiras na última partida diante do Red Bull Bragantino não teve um jogo inspiradíssimo. Jogou o suficiente, inclusive, para vencer. Precisou muito do Everton enquanto o placar ainda estava 1x0. Mas quando o placar era 0x0, o Palmeiras foi fulminante, mostrou jogada ensaiada, mostrou jogada de bola parada, mostrou jogada de bola longa, mostrou a qualidade que sempre teve. E teve um jogador em especial que chamou muito a atenção pelo lado do Palmeiras, que foi o Gabriel Menino. Inclusive, o Gabriel Menino deu entrevista lá na Zona Mista depois e eu mesmo na Zona Mista comentei. Falei, olha, o Gabriel Menino fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Isso porque o Gabriel Menino entregou muito, tanto na construção quanto na destruição. Ou seja, para um volante, o jogo completo, um todocampista, ele precisa construir muito bem quando o time tem a bola e destruir com precisão quando o time não tem a bola. E foi isso que o Gabriel Menino fez ao longo da partida. Uma partida exemplar, algo que ele tem que levar como referência, porque inclusive foi diante de um time de primeira divisão do futebol brasileiro. Não foi contra um time de Série D, Série C, Série B, mas um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Então é fato que é uma partida de referência para o Gabriel Menino. Ele desarmou muito bem, dominou a faixa central do campo, apareceu muito mais pela direita, é bem verdade? Com bons cruzamentos, com bons desarmes, estou falando de construção e de destruição, hein? Além do que, foi um jogador que também se utilizou muito da qualidade que tem para o passe longo, invertendo bolas em muitas ocasiões com qualidade. Jogando no pé do adversário, jogando no pé do seu companheiro de lado oposto. Então, é claro, é fato, que foi um jogo muito bom. Passes de primeira também. Não se afobou, arriscando muitas vezes alguns chutes de longuíssima distância, que o menino costuma fazer quando está animado, quando está empolgado com a atuação. Deu passes em momentos em que poderia chutar, ajudando a construir a jogada de maneira mais coletiva. Então, Gabriel Menino fez uma ótima atuação por isso. Quando necessário, desarmou muito bem e ocupou muito bem o espaço. E quando necessário, construiu bem com a qualidade que tem no toque, no passe, seja ele curto ou longo, e também com alguns dribles curtos, a ousadia que ele inclusive falou na zona mista sobre isso, a ousadia que ele conseguiu colocar para fora, além de alguns passes de primeiro e cruzamentos. Então, é fato, que foi extremamente participativo em todas as fases do jogo. Na fase de destruição e na fase de construção. Ou seja, na fase de organização ofensiva e na fase de organização defensiva, seja ela no contra-golpe ou não. Então, foi um jogador importante e que está ganhando cancha, está ganhando regularidade. É isso que se espera do Gabriel Menino. O ponto é o seguinte. Do outro lado, havia um outro jogador. Esse atleta tem se destacado muito no Campeonato Paulista pelo Red Bull Bragantino. Apesar de ser uma equipe que oscila demais, o Red Bull Bragantino é um time que, ao mesmo tempo que pode fazer um jogo duríssimo contra o Palmeiras, no segundo tempo em que fez o Everton trabalhar, como poucas vezes se viu dentro do Allianz Parque, o próprio time também pode perder de 3x0 da portuguesa. Então, é realmente surpreendente. Venceu o São Paulo por 2x1, por exemplo. Então, é um time que oscila muito. O próprio Arthur falou sobre isso na Zona Mista, que nem o time entende por que oscila tanto. Mas tem um cara que não tem oscilado. E esse cara é o Matheus Fernandes, que não conseguiu jogar no Barcelona, não conseguiu jogar no Palmeiras. No Botafogo, onde ele explodiu, sim, conseguiu jogar. No Atlético Paranaense, não conseguiu se firmar. E agora tem um início de temporada muito bom no Red Bull Bragantino. E aí, começam os questionamentos. O Palmeiras está atrás de um camisa 5, que tem a capacidade de construir assim como o Danilo construía. E é exatamente o que o Matheus Fernandes consegue fazer no Red Bull Bragantino nesse início de Paulistão. Agora, o que nós temos de informação sobre isso? O Matheus Fernandes está emprestado ao Red Bull Bragantino até o final do ano. Tem contrato com o Palmeiras até 2025. E o Palmeiras, nesse momento, por mais que esteja precisando contratar um reforço, nessa posição, não trabalha com a ideia de trazer o Matheus Fernandes, que é um volante que o Palmeiras apostou muito já, muito, mas não funcionou dentro do clube. E ele tem 24 anos só. E aí vem o detalhe. Matheus Fernandes tem 24 anos. Hoje, o Palmeiras pensa em vitrine para venda, fazer dinheiro com o Matheus Fernandes. Mas é bom lembrar que o Matheus Fernandes, ele pode trilhar o caminho, e aí tudo no campo da sua posição, de Rafael Veiga. Rafael Veiga foi um jogador que chegou ao Palmeiras, precisou sair do Palmeiras para se firmar. começou a jogar bem pelo Atlético Paranaense, embalou título pelo Atlético Paranaense, voltou ao Palmeiras, não se firmou de primeira, e depois, aí sim, se tornou um jogador importante com a maturidade, tanto técnica quanto tática. Talvez o Matheus Fernandes, que sempre prometeu muito, esteja buscando essa maturidade técnica e tática. E nem sempre ela aparece com facilidade, ainda mais para um jogador que foi vendido tão cedo ao Barcelona, que tanto se falou, e aí a gente entra no psicológico, que era um jogador de nível de Barcelona, que era um jogador de nível de seleção brasileira, que era um jogador que era uma grande joia do futebol brasileiro. E isso não se confirmou. Partindo desse princípio, é claro que mexe com a cabeça do atleta, não se firmar no futebol brasileiro depois, por dois clubes de buscas distintas, vamos dizer assim, na temporada. E agora, num novo clube, que tem um panorama bem específico, bem diferente, a gente está falando do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, ele é um clube que... É um clube empresa. É um clube que tem torcida no interior de São Paulo, tem torcida, mas a pressão é muito menor. Então você tem sim possibilidade de errar muito mais. Você tem sim a permissividade ao risco maior. Porque você não tem tanta visibilidade, inclusive. Então você vai ser menos cobrado pelos seus erros. Ou, no caso, estamos falando de menor cobrança da parte externa. Os fatores externos. Torcida, imprensa, empresário, agente. Essa cobrança pela precisão, pelo acerto, pela evolução sem irregularidade, ela acontece em clubes de muita visibilidade, de massa, de torcida. E o Red Bull Bragantino não é um clube de massa. Não é um clube de grande torcida. E também, por conta disso, não é um clube de grande visibilidade, dentro da imprensa. Portanto, você se sente mais à vontade para arriscar, para refletir, para trabalhar e para amadurecer. E o Matheus Fernandes pode estar passando por esse processo. A informação atual, vamos lembrar que estamos falando de 10 jogos na temporada. A informação atual é que o Palmeiras não trabalha, embora o Abel Ferreira tenha elogiado o Matheus, não trabalha com a volta do Matheus ao longo do ano. O objetivo é vitrine, minutagem ao Matheus para fazer dinheiro com ele. Essa é a decisão de momento. Porém, é como eu disse, Rafael Veiga trilhou um caminho parecido. E depois de uma boa temporada, o diagnóstico foi traz de volta, pode funcionar aqui. E o Rafael Veiga voltou e funcionou no Palmeiras. Demorou um pouquinho, não foi de primeira, mas funcionou no Palmeiras. Então o Matheus Fernandes não será uma solução para essa temporada justamente na vaga que o Palmeiras busca um nome no mercado. Mas pode sim para 2024 se tornar um jogador do elenco do Palmeiras. Embora, informação, neste momento não seja o objetivo do clube. O objetivo do clube, informação que eu tive, é fazer dinheiro com o Matheus Fernandes. E eu posso trazer outra informação aqui. O Red Bull Bragantino já trabalha com bons olhos pelo que ele tem apresentado, pelas características que tem mostrado, pela regularidade que tem trazido no time titular, diferentemente de outros jogadores que oscilam bastante no Red Bull Bragantino e mesmo nesse ambiente ele tem conseguido ir muito bem, a informação que eu tenho é que o Red Bull Bragantino está sim olhando bem para o Matheus Fernandes e falando Opa! Talvez valha investir. Talvez valha adquirir em definitivo esse jogador aqui. Mas é um campeonato de nível de exigência menor o Campeonato Paulista e evidentemente o Matheus Fernandes vai precisar se provar no campeonato mais competitivo do planeta que é o Campeonato Brasileiro de nível profissional altíssimo e de competição gigante onde qualquer vacilo te joga lá para a segunda metade da tabela de classificação. Então o Matheus Fernandes começa muito bem o ano mostra muita qualidade mostra capacidade de irregularidade algo que ele não mostra desde o Botafogo e a partir disso pode ser a primeira marcha para ele engatar uma segunda jogando o Campeonato Brasileiro jogando também outras competições pelo Red Bull Bragantino uma terceira uma quarta ou fazer carreira no Red Bull e render um bom dinheiro ao Palmeiras ou ser vendido a um outro clube ou quem sabe no final do ano e esse não é o plano inicial do Palmeiras integrar o elenco profissional de Abel Ferreira para 2024 em 2023 a informação de momento é que o Palmeiras nem cogita conversar com o Red Bull por exemplo para que o Matheus seja o reforço de posição que o clube busca o clube segue no mercado e o Matheus segue emprestado ao Red Bull Bragantino mas fez um ótimo jogo contra o Palmeiras e não foi uma exceção ao longo do Paulistão inteiro o jogador tem mostrado qualidade nós estamos falando inclusive anotei aqui de um Matheus Fernandes que é o terceiro que mais desarma no campeonato paulista é o terceiro jogador com mais duelos ganhos no chão no Paulistão e é o terceiro jogador com mais disputas de bolas vencidas no Paulistão além de ter um alto número de interceptações são 13 em 10 jogos para você ter uma ideia o Gustavo Gomes no Palmeiras é o que tem mais que 15 então é um jogador que tem números mostra em campo regularidade pegou o Palmeiras que é um desafio muito grande e foi muito bem então está tendo um começo de ano bem interessante Matheus Fernandes diz aí o que você acha você que está assistindo ao vídeo Matheus Fernandes pode ser solução para 2024 para 2023 mesmo se você fosse o Palmeiras você cogitaria chamá-lo de volta dependendo da cláusula que pudesse acionar se você fosse o Red Bull Bragantino já apostaria mesmo no Paulistão campeonato de pouca exigência apostaria em fazer uma compra deixaria o Brasileirão acontecer enfim comente o que você bem entender aqui embaixo show o que importa é que você deixe o seu like inscreva-se curta o trabalho evidentemente e fique à vontade se você quiser ser membro show bora falar de futebol e se você quiser